Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal Sete Martes, sejam bem-vindos E galera, como vocês estão vendo aí no título, já o nome da edição que chegou, mas eu deixei pra abrir aqui com vocês Por isso é um unboxing, né? Infelizmente não é uma caixinha, chegou aí da Amazon hoje, galera E galera, essa edição chegou hoje e ontem, por incrível que pareça, eu postei o vídeo do volume 1 Então pessoal, hoje vocês tem o vídeo do volume 2 aí, pra já conferir, né? Aqui juntos Cara, eu tô felizaço com essas edições da Canon Filmes, que são filmes clássicos, que marcou minha infância, né? Ó pessoal, o volume 1 e o volume 2 Então galera, eu deixo a dica aqui, ó, pra quem gosta de filmes de ação Então, comprem galera, vale a pena, a imagem tá muito boa, a dublagem clássica perfeita E galera, quem quer ver essa edição, fica até o final do vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui Pra vocês clicarem e assistirem, ou aqui no cardzinho, e depois vocês voltam pra assistir o volume 2, beleza? Mas eu já mostrei toda essa edição e os cards que vem nela, beleza galera? Então galera, aqui vamos para esse box, né? Do segundo volume E como diz aqui, né galera? Somos a Canon Filmes e nossos filmes explodem com o Dinamite Isso mesmo pessoal, aqui ó, coleção Canon Filmes, volume 2 Na capa nós temos o Charles Bronson, o Van Damme, o Stallone, né? E também o Chuck Norris, isso mesmo galera Aqui nós temos a lombada, ó, com todos os nomes do filme, né? Aqui nós temos nesse box galera, nós temos o O Herói e o Terror, né? Garantia de Morte Expresso para o Inferno Que pessoal, o pessoal comenta que é o melhor filme Já produzido pela Canon Filmes Então vamos ver, né? Aí aqui tem Stallone Cobra Os Aventureiros do Fogo E Assassinato nos Estados Unidos Galera, eu tô super ansioso pra assistir Tem muito nesse box que eu ainda não vi E tem outros que eu quero muito rever No outro foi o Grande Dragão Branco E nesse galera, o que eu mais quero rever é o Stallone Cobra Que faz muitos anos que eu não vejo E eu tô super ansioso Aqui galera, eu vou fazer um corte cirúrgico Que é pra aproveitar esse plástico, né? No outro, infelizmente, não deu pra aproveitar Porque já veio rasgado Já veio todo mal amanhado Então, infelizmente, não deu pra aproveitar Mas esse daqui vai Eu vou conseguir aproveitar sim Tá aqui pessoal, ó Deixar isso aqui, né? Tá aqui, ó Vamos ver galera Isso é a luva Pessoal, é uma luva bem resistente Então, ó Vou mostrar pra vocês, ó Ela é bem resistente E eu vou deixar, galera Pra mostrar o conteúdo, ó Da luva É a mesma da parte de trás Só o que muda é essa artesinha aqui, ó Que não temos no estojo Mas aqui eu vou mostrar pra vocês, ó Os discos, né? E aqui são os cards Que vocês vão ver mais detalhadamente Ao modo que eu vou abrir na edição Então, pessoal, ó Como eu disse pra vocês, né? A frente é a mesma Contendo os títulos dos filmes A lateral é a mesma Deixa eu pegar um foco aqui pra vocês E a parte de trás, galera Tá aqui, ó Né? São a mesma coisa, galera Aqui no filmes, né? Informando Iniciou suas atividades Em 1967 E a mesma coisa que já tem No primeiro volume Aqui, galera Nós temos os filmes, ó O Herói e o Terror, né? De 1988 Temos 96 minutos E é interpretado aqui Pelo Chuck Norris Né? Filmaço Super indico Garantia de Morte, galera Com Jean-Claude Van Damme Né? De 1990 Temos 89 minutos Aqui, galera Temos Expresso para o Inferno, né? Que eu tô ansiosíssimo Pra assistir esse filme Que todo mundo dizer Que é o melhor filme Da Canon Filmes Produzido pela Canon Filmes Vale a pena Ele é de 1985 Tem 111 minutos Então, ele é o mais longo De todos eles aqui Temos aqui também Stallone Cobra, né, galera? De 87 minutos De 1986 Temos os Aventureiros do Fogo Né? Com Chuck Norris De novo De 1985 65 minutos E por último, galera Com Charles Bronson Nós temos Assassinato nos Estados Unidos De 1987 Contendo 88 minutos Aqui, galera Como eu disse a vocês Lá no início Dobragem clássica Né? E o áudio original Em inglês A tela é completa, pessoal E aqui, galera Tá o estojo Né? Ó, pessoal Veio quebrada A travazinha Eu vou trocar Esse estojo Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Os discos, né? Aqui, galera Contém Espécie para o inferno Estalone Cobra Foca aqui pra vocês No outro lado Contém Né? O herói E o terror E garantia de morte Com Jean-Cruz Van Damme E nesse daqui, galera Temos a figura Do Charles Bronson E o Chuck Norris De novo Em Os Aventurias do Fogo E o do Charles Bronson Assassinato Nos Estados Unidos Aqui, galera Veio uma propagandazinha Nesse Né? Um livretuzinho Aqui, ó Da Darkflix O horror O horror tem um lá Assina agora Experimente 7 dias grátis Assista onde E quando quiser É um cardzinho Bem, bem bonito Eu vou até guardar Aqui na edição Mas eu vou mostrar Pra vocês, galera Esses cards Que são Show de bola Cara Que coisa linda Com o título original, né? Esse é O que eu mais Quer assistir, né, galera? Que é o Expresso Para o inferno Aqui, ó Nós temos Galera Eu acho que eles Deram uma erradazinha Aqui no corte Desse Mas Nada que influencie, né? Assassinato Nos Estados Unidos Com Charles Bronson Estalonicobra Herói E o terror E Por último Nós temos também Os Aventureiros do Fogo Bem bonito, galera Esses cards Temos aqui, ó Garanty de Morte com Van Damme E voltamos para O Expresso Para o inferno Então, pessoal Esses são os cards Tem aqui, né? One Filmes One Movies, né? One Filmes Essa arte interna E como eu disse a vocês, galera Quebrado Mais Isso é o de menos Que eu troco o estojo Né? Então, pessoal Como eu disse a vocês, ó Já fiz a troca Né? Tá Do estojo Tá aqui, ó E, galera Tem uma pequena diferença, ó Nessa parte aqui Que veio branco O outro veio transparente Eu preferia transparente Mas é de menos, né? Então, pessoal Me diz aí Se você já assistiu Expresso para o inferno O que achou E se vocês gostam Desses outros filmes Desses clássicos, né? Aí dos anos 80 e 90 Eu sou fanzaço, galera Muita gente não gosta De filmes antigos Eu gosto bastante Então, pessoal Eu quero agradecer A todos vocês Aos canais parceiros, né? Muitíssimo obrigado Galera Não se esqueçam De assistir A primeira edição Para depois Vim aqui Assistir essa segunda E se você ficou Até o final do vídeo Volta lá E assiste A primeira edição Que tá bem bacana Também, galera Tá aí agora O volume 1, né? E o volume 2 Da Canon Filmes Então, galera Eu agradeço A todos vocês Valeu E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí Obrigado.